Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, povo brasileiro, é com solidariedade que me manifesto nesta manhã, na última sessão legislativa deste ano. Com solidariedade a todos os que perderam seus entes queridos, a todos os que sofrem neste momento. Com solidariedade a um povo que merece muito mais do que um governo genocida, que merece um governo que cuide da vida, que proteja a vida, que crie esperança. A esperança que tenho é que em 2021 tenhamos melhores condições de lutar por direitos, possamos afirmar a democracia, a justiça social, possamos realmente ter acesso à vacina, à cura dessa doença terrível e à cura da indiferença, a indiferença que gera o racismo, que gera o ódio contra as mulheres, que gera o ódio político, que gera crianças que vivem nas ruas sem que o governo se importe, que gera um governante que está de costas para o interesse do povo, um governante corrupto, Bolsonaro, que se encontra na presidência da República. A cada dia o povo mais se entristece. Pois bem, diante desta situação, nós não podemos nos calar. Volto a dizer que não serei cúmplice jamais dos que odeiam, não serei cúmplice jamais daqueles que espalham a desesperança e o negacionismo diante da ciência e do amor ao povo. Jamais serei cúmplice daqueles que promovem o ódio, o fundamentalismo religioso e todas as formas de opressão. Senhores e senhoras, desejo o bem para o Brasil, o bem para as famílias, o bem para as pessoas, o bem para a vida, para o meio ambiente, para o desenvolvimento econômico, social. Desejo, inclusive, como integrante de um partido que já governou o Brasil com muita responsabilidade com o presidente Lula, com a presidenta Dilma, desejo que tenhamos mais democracia para conseguirmos voltar a ser um país visto do mundo com alegria, um país da esperança, um país da responsabilidade ambiental, social, econômica, um país da partilha, um país do amor. Eu quero isso. Nós nunca fomos totalmente um país que respeitasse as pessoas, nós sabemos disso, porque temos uma estrutura desigual e injusta, a história do escravismo e da violência marca a nossa própria vida, mas podemos superar isso se tivermos uma atitude de amor diante de tudo isso, inclusive, da ação política. Por isso, senhores e senhoras, a todos que se encontram nos hospitais, a todos que se encontram entristecidos nessa hora, as famílias que perderam seus entes queridos, vai um abraço solidário e o meu sentimento de amor, de amor profundo, porque só faço política pelo amor, só participo de tudo pelo amor, é o amor que me move, é o amor que deve nos mover, não um amor piegas, mas um amor comprometido com a transformação, um amor comprometido com a esperança, um amor comprometido com uma vida, com dignidade, vida plena em abundância para todas as pessoas. Esse é meu sentimento de Natal, mesmo com perdas em um Natal diferente como o que nós temos, mesmo com a situação econômica que nos embrutece, que tenhamos esperança, que essa nunca nos fale. E como disse o Papa Francisco, que essa esperança seja a esperança do nascimento, o nascimento de um menino, de uma menina, toda a vida merece ser dignificada, toda a vida merece ser protegida e é por isso que luto, luto pelo amor, o amor nos move, mas é a luta que nos liberta, a luta justa e transformadora. Nessa hora, agradeço aos meus pares, a todos aqueles com quem compartilho a construção de projetos de lei, transformadores para o Brasil e para o mundo. Agradeço aos médicos, enfermeiras, enfermeiros, médicas, atendentes, técnicos em enfermagem, as pessoas que estão colocando sua vida em risco. Agradeço aos educadores e educadoras que não esquecem de suas crianças e alunos. Agradeço aos que lutam, agradeço aos movimentos sociais, às ONGs, à sociedade, aos democratas, aos que são verdadeiramente movidos pela transformação, pelo amor e pela luta. Um grande abraço a todos e todas. Um feliz Natal, se é possível dizer isto. Se for um Natal de esperança, mesmo com as perdas, ainda será feliz. e um abraço apertado, porque a morte não vencerá. A vida vencerá. Nós teremos representantes da vida. Um grande abraço. Muito obrigada. Agora eu convido o deputado Pompeu de Matos para fazer uso da palavra por três minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, esse ano, presidente, foi um ano muito difícil.